Se você era fã de The Walking Dead, com certeza irá gostar de The Last of Us, oriundo de um jogo, que foi lançado em 2013 pela NautiDog, e muito rapidamente, se tornou um dos maiores sucessos, na família Playstation. Agora vai virar uma série de TV da HBO. E existe uma enorme expectativa dos fãs, para a estreia, que será em 15 de janeiro de 2023. Esta data foi confirmada em 2 de novembro de 2022, quando publicaram este pôster, que você confere aqui no canal Zingudo. Mas, o que sabemos até agora sobre esta série? E isto, é o que vamos lhe mostrar no vídeo de hoje, onde veremos. Data de lançamento Origem da série Quantos episódios teremos na primeira temporada? Quem é quem, elenco e personagens? Os infectados Produção CCXP22 O que esperar da série? Easter eggs do trailer Antes, se inscreve no canal aí, deixe um like no vídeo, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Não deixe para o final do vídeo, nos ajude. Sua ajuda é muito importante e nos faz crescer. Agora, fique aí que vamos lhe explicar tudo. Data de lançamento Data de lançamento Como dissemos, a série de The Last of Us vai estrear em 15 de janeiro de 2023 na HBO. Origem da série The Last of Us é uma série da HBO, baseada na franquia de jogos de videogame de mesmo nome criada por Neil Druckmann, lançado em 2013. O drama narra um futuro pandêmico que foi devastador para a humanidade, deixando os seres humanos à beira da extinção. E é muito provável que a série de The Last of Us siga grande parte da narrativa original. O jogo se passa 20 anos depois de um surto bizarro de fungos, como zumbis. O vírus transforma pessoas em canibais e se espalha rapidamente com uma simples mordida. Estes são chamados de infectados, e dentre eles, há o famoso estalador. Algumas décadas depois, os poucos sobreviventes que restaram vivem viajando ou em quarentenas protegidas por oficiais do governo. Este é o cenário em que acompanhamos Joel, Pedro Pascal, os protagonistas do jogo, um sobrevivente durão que é contratado para levar a jovem Eli, Bella Hansi, para fora da zona de quarentena onde vive. Porém, eles descobrem no caminho que Eli está possivelmente infectada com o vírus, apesar da jovem não apresentar os sintomas da doença. Por isso, eles acreditam que a imunidade de Eli pode ser a chave para encontrar a cura do vírus, e possivelmente salvar a humanidade. Durante o Summer Game Fest, Neil Druckmann, criador do jogo, e também é um dos produtores da série, disse, abre aspas, A série The Last of Us será a adaptação de videogames mais autêntica já feita. E neste mesmo evento, foi confirmado que Troy Baker e Ashley Johnson, que são as vozes originais de Joel e Eli no jogo, aparecerão na série da HBO, mas obviamente, não como Joel e Eli. Druckmann, no entanto, garantiu que não serão simples participações rápidas, mas participações mais relevantes. Druckmann também disse que, o maior foco na série será o drama humano, durante o surto. Quantos episódios teremos na primeira temporada? The Last of Us terá nove episódios, e ao menos, na primeira temporada. Cada capítulo terá cerca de uma hora, em formato estabelecido pela própria HBO. Quem é quem? Elenco e personagens. Joel, interpretado por Pedro Pascal. José Pedro Balmaceda Pascal é um ator chileno-americano. Que já atuou em Game of Thrones e The Mandalorian, Pedro Pascal foi escolhido para dar vida a Joel Miller em The Last of Us. O ator chamou a atenção por parecer visualmente com o protagonista do jogo, Eli, interpretada por Bella Hansi. Isabella May Hansi é uma atriz inglesa. Ela é mais conhecida por interpretar Liana Mormont, na série de televisão da HBO Game of Thrones. Em The Last of Us, Bella Hansi será Eli. A atriz disse que está bastante empolgada para o papel, e chegou a ser classificada como a melhor Eli de todas, pelo produtor Craig Mazin. Tommy, vivido por Gabriel Luna. Gabriel Luna é um ator e produtor norte-americano. E em The Last of Us, ele será o irmão de Joel, Tommy Miller. Gabriel Luna já atuou como motoqueiro fantasma em Agents of S.H.I.E.L.D. e como antagonista de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Tess, será Anna Thorf. Anna Charmichael Thorf é uma atriz australiana, e foi do trio de estrelas de Mindhunter, da Netflix, agora ela vai para HBO, para viver a mercenária Tess. Em The Last of Us, ela será responsável por expandir a profundidade narrativa da personagem, e por trazer sua essência única, para a versão de carne e osso. Sarah, vivida por Nico Parker. Nico Parker é uma atriz inglesa. Ela teve seu papel de destaque como Millie Farrier no filme da Walt Disney Pictures, Dumbo, dirigido por Tim Burton. Nico Parker vai ter grande responsabilidade, ela viverá um dos momentos mais emocionantes no início da história. Isso porque a jovem estrela será Sarah, a filha de Joel, e promete fazer os fãs derramarem muitas lágrimas. Bill, interpretado por Nico Firman Nico Firman é um ator americano. E Bill, será um dos personagens mais carismáticos, e será o papel do ator Nico Firman. O amigo de Joel chamou a atenção nos trailers pelo seu visual bastante fiel, sendo um dos destaques mais aguardados pelos entusiastas da franquia. Riley, interpretado por Stormy Hyde Stormy Hyde é uma atriz norte-americana. E dará vida a Riley. E ela fará parte de uma das subtramas de The Last of Us, que envolve o passado de Ellie, e será abordado com mais detalhes, com o destaque da atuação de Stormy Hyde como Riley. Marlene, interpretada por Merle Dandridge Merle Dandridge é uma atriz e cantora americana. Ela é mais conhecida por atuar em musicais da Broadway, e será Marlene, a líder dos vagalumes, em The Last of Us. A atriz e cantora norte-americana foi o nome principal por trás da personagem nos jogos da franquia. Henry, interpretado por Lamar Johnson Lamar Belly Johnson é um ator e dançarino canadense. E este será o primeiro projeto televisivo de alto orçamento na carreira de Lamar Johnson, a série da HBO já tem seu índio escolhido. O ator e dançarino canadense ficará responsável por cobrir o ato da fuga, e do esgoto ao lado de Joel, Ellie e Sam no seriado live-action. Sam, interpretado por Kayvon Voedard O ator Merlin Kayvon Voedard será Sam em The Last of Us. Os fãs dos jogos já conhecem sua história, mas a HBO sugeriu a implementação de novos detalhes ao arco de Henry e Sam, indicando uma ambientação alternativa, e mais personagens como acompanhantes. Os infectados Os infectados, como são conhecidos os inimigos zumbis nos games, são os principais antagonistas, e também os responsáveis por levar o mundo, em que Joel e Ellie vivem, às ruínas. Tudo começou em setembro de 2013, quando um surto de uma mutação do fungo cordíceps, que existe na vida real, mas que só afeta insetos, e solta esporos que transformam humanos em monstros canibais. Há um salto temporal de 20 anos na história e neste período é revelado que a maior parte da civilização humana foi destruída. E durante esses 20 anos os infectados passaram por vários estágios de mutação, virando criaturas com comportamentos diferentes, mas ainda assim muito perigosas e mortais. Produção A série The Last of Us tem em sua produção uma equipe conjunta da Sony Pictures Television e PlayStation Productions, na UGT Dog. Vale destacar os nomes de Craig Mazin, de Chernobyl, como principal diretor e roteirista da série, ao lado de Neil Druckmann, diretor criativo do jogo. Além deles, o compositor original dos games, Gustavo Santaolala, também retorna para assinar a trilha sonora da série. A série contará com vários diretores, como o russo Kantemir Balagov, que será o responsável pelo primeiro episódio. CCXP 22 A CCXP 22, que aconteceu em dezembro de 2022, trouxe o elenco da adaptação de The Last of Us, encabeçado pela dupla Pedro Pascal e Bela Hansi, para São Paulo, onde divulgaram a série da HBO. Neil Druckmann, criador do jogo, comentou, abre aspas. Quando fizemos o jogo, não pensamos em adaptar em nada, só queríamos fazer o melhor jogo possível, não existia ideia para filme nem nada. Daí eu conheci esse cara, Craig Mazin, e pensamos, e se transformarmos o jogo numa série da HBO? A atriz Merle Dandridge, falou das diferenças de atuar para um jogo, que usou captura de movimentos, quanto atuar para a série, e disse, abre aspas. Fiquei nervosa e assustada no começo das gravações da série, mas o Craig me incentivou bastante e sou grata. Já o ator Pedro Pascal, falou da relação de seu personagem com a Ellie, interpretada por Bela Hansi, abre aspas. Acho que eles se espelham sobre o que tem de pior, quando você vê uma relação tão especial, tão extraordinária quanto a de Joel e Bela, o mundo é assustador. É preciso pegar as mãos e atravessar o apocalipse, pois estamos sozinhos e precisamos experienciar, seja como ator, mas vivenciá-las. Bela Hansi, complementou o colega, falando que não poderia fazer o papel, sem o Pedro, pois ambos têm uma relação especial, abre aspas. Quando você se vê em outra pessoa, isso abre a sua vulnerabilidade. O produtor da série Craig Mazin, falou sobre a adaptação dos personagens, e revelou que pediu para os atores não jogarem o jogo The Last of Us, mas o pedido não foi cumprido. Abre aspas. Pedimos para os atores não jogarem o jogo, porque queríamos que eles trouxessem eles mesmos para o papel, sem influência externa. Mas eles trapacearam, e estou feliz por isso, porque o resultado ficou incrível. Craig Mazin, também falou sobre a fidelidade da série em relação ao jogo, dizendo que a produção foi feita por fãs da franquia. Abre aspas. A equipe da série tá cheia de fãs do jogo, então eles sempre falavam, isso é incrível, tá igual ao jogo, e de vez em quando eles viam algo errado, avisavam e a gente arrumava. Então essa é uma série feita por fãs para fãs. O que esperar da série? Easter eggs do trailer. Ashley Johnson. A atriz que é a voz de Ellie nos jogos, deve interpretar a mãe da protagonista na série da HBO. Mesmo que ainda não exista confirmação, aparentemente ela interpretará a mãe de Ellie, Anna, personagem que nunca foi mostrada nos jogos, mas que exerce importante participação narrativa. Troy Baker. O ator Troy Baker, o dublador original de Joel, e de tantos outros grandes papéis no mundo dos videogames, como Batman, Arkham Knight, aparece no trailer da série. O ator aparece, em uma das cenas do trailer de The Last of Us, mas ainda não está claro qual personagem ele interpretará na adaptação. Bloater. O monstro Bloater, aparece nas cenas finais do trailer. Ele é o quarto, e mais perigoso estágio de infecção do fungo cordíceps. É temidos no jogo, e embora, lentos, são agressíveis e extremamente difíceis de se eliminar, graças ao seu exoesqueleto formado pelos fungos. Take On Me. Uma das músicas mais belas e marcantes de The Last of Us Part II, foi tocada por Ellie, para Dina, durante a narrativa do segundo jogo. O hit-pop Take On Me, também pode ser ouvido no trailer da série. Take On Me é um grande sucesso da banda norueguesa Ha, foi lançada originalmente em 1985, e regravada por Ashley Johnson para o segundo jogo. Agora diz pra gente, quais suas expectativas para a série. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, e faça seu comentário no canal Zingudo, isso nos ajudará a fazer um canal melhor para você. Para isso, clique nestes dois links que estão aparecendo para ver mais vídeos. Um grande abraço! E até o próximo vídeo do Zingudo! E até o próximo vídeo!